Essa é a nossa mãe. Ela é muito mais bonita e não tem um cabelo azul. É porque minha caneta e mão sumiu. E ela não tem nariz palito. Nossa, você não entende nada de arte. Troque 300 reais em notas fiscais do Bourbon Shopping por um kit Emporio Body Store pra deixar sua musa inspiradora ainda mais bonita. Bourbon Shopping. Cada mãe tem o seu. E aí